Ai meu Deus, eu tô bem na reta É um vídeo, é um vídeo Vai preta! Acabou! Acabou! Eu sou cinegrafista Vai! Vai preta! Alta! 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 Vai, Evânia! Deixa na pontinha pra ela Vai! Vai! Pra cima, Evânia Vai demorar 10 anos Pra cima! Só tem espuma esse negócio Não tem mais nada É tipo o vídeo É tipo o vídeo É tipo o vídeo Caramba! Vamos lá, gente Vai! 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 É! É! preta, você terminou, mas amanhã tem o que? eles acharam que ganharam o GP ó gente, vem tomar ó preta, sua filha da puta fala, fala Lia, fala preta, sua filha da puta vamos brindar vamos brindar preta, olha o meu preta